Douglas Bittencourt pergunta Chico, pensando em comprar a primeira moto de olho nas ondas, dominar 400 e a continente ao GT, achei linda, o que acha sobre elas? Acha que vale a pena esperar o mercado um pouco? Douglas eu acho incrível esse seu pensamento e aí eu vou tocar uma musiquinha aqui de fundo pra você se sentir mais, mas ainda feliz com esse meu comentário, tá? Douglas Bittencourt presta atenção nesse recadinho que vem pra você do coração, hein? Pra você que quer comprar uma moto inexperiente, hein? Primeira moto, ele quer uma dominar 400 de 40 cavalos continente ao GT de 47 cavalos ele quer começar no motociclismo, primeira moto hein? Eita delícia você quer começar assim mesmo, hein? Douglas Bittencourt Show de bola, vamos ouvir o recado do coração e eu vou te dar todas as orientações agora, com esse fundo musical delicioso, presta atenção tem que ter esse som, né? Eita Douglas, presta atenção, ó o povo já sabe, né? você já sabe pra... seguinte Douglas vou te orientar você já buscar BNP seguros tá aqui na descrição busca BNP, faz o seguro de vida pra você deixar sua família segura porque, muito provavelmente você vai seguir o caminho mais rápido para o inferno como a Zontes como a Dominar o Dominar não você falou Dominar? deixa eu ver aqui você falou Dominar a Dominar 400 seja a Zontes seja a Continente ao GT tanto faz, tá? ó, a Dominar 40 cavalos a Zontes com 35 cavalos a Continente ao GT com 47 com certeza esse é o caminho mais rápido para o inferno uma pessoa que não sabe nem pilotar a moto você já quer começar assim então, antes de qualquer coisa vai na BNP aqui, ó entre em contato com o Renan tá? e já prepara logo um plano de seguro de vida tá? porque você com certeza vai pro inferno, tá? muito rápido deixa eu botar uma vozinha aqui deixa eu ver aqui se tem a voz aí quando você estiver lá na badalada das 3 horas da manhã você vai ouvir a vozinha dele aí ó chamando você entendeu? o Douglas Bittencourt vai lá compra mas sabe é que você vai pro inferno entendeu? vai morrer logo sabe nem pilotar a moto já quer comprar a moto de 47 cavalos vai pro inferno compra pode comprar agora não tô mais ligando não entendeu? vai pro próximo aqui eu quero mais que você vai pro inferno mesmo vai lá compra eu quero mais que você vai pro inferno eu quero mais que você vai pro inferno